Por que você me trouxe pra cá em vez de me levar pra fábrica? Eu não tô entendendo, Jorge. Oh, meu amor, é que na verdade eu queria ter uma conversa franca com você. E na fábrica você sabe, aquelas paredes têm ouvidos. É sobre o fato de eu ter te seguido. Você me seguiu porque não confia em mim. Eu não posso confiar em quem esconde as coisas de mim. Aquele sítio, na verdade, era uma grande surpresa pra você. Desculpa ter estragado a sua surpresa. Dessa vez eu vou perdoar o fato de você ter me seguido. Agora, a próxima vez, eu não vou ter a menor complacência. Eu não vou hesitar em romper a nossa relação, em botar um ponto final aí no estudo. Você teria coragem de fazer isso, Jorge? Teria. Lúcia, se eu perceber que você não confia mais em mim, eu vou... eu vou acabar com tudo. E não é o nosso fim que você quer, não é? Não. Não, Jorge, não fala assim. Eu não ia suportar ficar sem você, eu não ia conseguir viver sem você. Não fala assim, por favor. Júlia, será que você pode ficar com o Cacá por alguns dias? Ué, mas ele não tem mãe? Mas ela tá viajando e eu não tô com cabeça pra cuidar de criança nesse momento. Tá bem, eu fico com ele, mas você acha que ele vai topar? Claro, ele adora você. Alô? Ah, sim, senhor, doutor Jorge. Ele está aqui. Pra você. Jorge, onde é que você está? Não interessa. Eu quero saber o que é que tá acontecendo aí. Se te interessa saber, o Luca está lá dentro. Com Alice e com Cunha fazendo o levantamento do caixa de todas as aplicações da empresa durante a sua gestão. É mesmo, é? E qual é a grande intenção desse babacão? Contabilizar o prejuízo pra tomar uma decisão. Então quer dizer que esse cara agora resolveu assumir interinamente a presidência da Ludens, é isso? Jorge, ele acha que eu sou o teu sócio nessas negociadas. Sócio não. Mas meu cúmplice você sempre foi. E qual é o meu nessa história toda, hein? Quanto é que eu vou levar? William, você fica tranquilo. Fica tranquilo que na hora certa eu vou saber como te tirar desse sufoco. Eu espero que sim, Jorge. Eu espero que sim. Alô? Alô, Jorge? Desligou, engraçado. Prontinho. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Dá licença. O que foi? Não ficou contente me ver? Fiquei e não fiquei, fiaco. Eu... Eu estive com o Geraldo. Eu contei tudo a ele, fiapo. Ele me fez ameaças terríveis. Você conhece o Geraldo, não conhece? Você sabe que ele é homem muito violento, não sabe? Paulaca, pelo menos uma vez na vida nós vamos ter coragem de enfrentar o perigo. E a Elisa? Essa Elisa pode ameaçar, mas ela não tem poder de fogo pra fazer nada contra nós. Eu não sei, não. Ela é muito amiga daquele tal doutor Jorge. Ele é um homem muito rico, muito poderoso. Sei lá, ele pode pagar alguém pra acabar com a gente. Não pensa assim, Paulaca. Tudo vai dar certo. Pensa no nosso amor. Que assunto tão urgente fez com que você viesse até aqui, Elisa? Tava morrendo de saudade, poxa. E por causa disso você ficou lá embaixo me esperando por mais de quatro horas? Por mim? Sabe o que que é, Jorge? Eu tive um bate-boca com o fiapo. E ele me dispensou. Aí eu fiquei perdidona aí no mundo, sem ter pra onde ir. E eu pensei... O Jorge podia tomar conta de mim. Pensou errado. Sabe o que que é, Elisa? Eu já tenho problemas demais pra assumir um problema do seu tamanho. Um problema, Jorge? Mas mesmo que fosse... Eu não joguei meu casamento fora por tua causa? Pobre Elisa. Fez muito mal de jogar o seu casamento fora. Eu não posso manter você aqui. Você tá me dispensando ou é impressão minha? Não, eu não costumo trair as pessoas em quem eu confio. Mas fica tranquila. Eu vou te proporcionar um hotel à sua altura, tá? E por quanto tempo nós vamos ficar separados? Pouco tempo. Muito em breve você vai poder realizar todos os seus sonhos. Ah, Jorge. Meu maior sonho é viver pra sempre com você. O meu maior sonho é viver pra sempre com você. O meu maior sonho é viver pra sempre com você. O meu maior sonho é viver pra sempre com você.